Oi gente que assiste o meu canal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é um vlog no sítio Eu vou levar minhas primas, essas feias aqui Aquela ali, aquela feia aqui, é amiga delas Eu vou levar elas no sítio, da escola que vai ter o Olimpíadas lá E eu vim gravar um vlog pra vocês de lá E espero que vocês... Fala oit Oi Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo Bom gente, eu já cheguei aqui no sítio A minha prima feia está aqui Eu tô no banheiro do sítio E eu vou gravar pra vocês Como é? É muito bonitinho aqui Tem que ir macio, né? É muito bonitinho aqui Ali é a piscina, gente Gente, a piscina é aqui Tem uma piscina ali, no cantinho ali Tem uma piscina ali e outra funda ali Várias piscinas, várias Aí aqui, ó Tem um laguinho com um negócio pra você andar Se tu quiser Aí agora a gente vai pra lá Ver quem ganhou Olha o lagu, gente Passou? Tá bom Olha o lagu Aí tu vai até ela atrás Agora a gente vai pra lá ver quem ganhou lá na Olimpíadas Cadê a laxainha, gente? Não tem nada Não tem nada Vamos lá Bem preta Não peguei marquinha direito Ai que raiva É pra eu ter pego mais Bom, gente Agora eu tô aqui Acabou o negócio A bandeira da Karim perdeu E a Karim tá bolada Ela falou que vai jogar a medalha dela fora Ela vai jogar a medalha dela fora Karen O que você tem a dizer sobre isso? Mamé E você, Kalé? Mamé Uma bosta Sempre a que vem, então Ai, gente, então é isso Perdeu Chegar em casa, finalizo o vídeo Perdeu O pessoal tá me olhando Perdeu Vitória Você ganhou, né? Com certeza Olimpíadas acabou Olimpíadas acabou Vai pro YouTube só YouTube 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 Bom, gente Chegamos Né É Cara, foi muito engraçado Não, foi triste e engraçado agora Por quê? O carro Deu ruim A gente ficou lá Ali Ah, pra lá Aqui, ó Aí A gente veio de moto Ah, Karen Parece que nunca tô de moto Porque ela ficava assim, ó Mano, é muito engraçada A Nichelle ficava Tendo anelante pra mim Eu olhava E eu, caraca, como assim? Então, é muito engraçado A outra menina Já foi pra casa dela A Nichelle E a Caroline E a Caroline tá aqui Ficando pelada Ficando por todo mundo A Nichelle Ficou no terceiro lugar Sempre perto É triste Vai, olha como eu tô Então, deixa eu finalizar Olha, olha que boca Ai, eu tenho que Eu posso terminar o meu vídeo? Sai daqui pra me terminar Sai daqui Bom, gente Cala a boca Bom, gente Então foi esse o vídeo Se você gostou Curte Não liga pro meu cabelo Olha Se você gostou do vídeo Curte Se inscreve no canal E é isso Um beijo E tchau Tchau